Eu tentei, mas não foi isso, não foi o que eu quis dizer E por isso eu não queria te ofender, hoje isso anda tão frequente, tão banal Hoje em si pras indiretas fazem mal, é covardia, ironia, muito querer Mas pode ter que explicar como há você, eu sou covarde, te odeio e dou razão Evito o idiota no pé E por isso eu não te foto, um beijo, eu sou covarde, beijo, beijo Amém. 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 Conhecem.